Um jovem negro criado na favela, costumado a ver o que se passa dentro dela Vai do menor que porta o trezoitão, até o dono da boca que defende a facção E uma mãe, meia que sem opção, de poder optar pela sua região Por mais que o beco pra mim seja tudo de bom, só que com filho pra criar vira preocupação Ela é solteira, tem que trabalhar, porque quer o melhor pra vida do seu filho Botou na escola pra ele estudar, e não se envolver na vida de perigo Mas só que ela só chegava às sete, e ele da escola saia a meia-dia Na volta pra casa ele via os moleque, e aquele movimento sempre te atraía Tempo passou e o pivete cresceu, com a criminalidade ele se envolveu Debaixo da cama ele condia a droga, já não ia na escola e sua mãe percebeu Um jovem negro criado na favela, costumado a ver o que se passa dentro dela Vai do menor que porta o trezoitão, até o dono da boca que defende a facção